Após o arrastão, ali no centro da cidade, os taxistas saíram tudo numa carreira da festa, com medo de ser arrastado por um agã que estava ali aprontando, e pediram mais segurança ali no centro da cidade, ali fica o NSS antigo naquele prédio. Os taxistas ali, ali toda hora passa muito fuleiro, ali todo mundo sabe que tem fuleiro toda hora transitando ali. Veja a matéria aí. Dirigir taxilotação hoje em Aracaju é uma profissão de risco, e os profissionais estão assustados. Isto porque os assaltos vêm acontecendo, e ontem pela manhã, por exemplo, houve um assalto que vai ficar na história. Aliás, não foi um simples assalto, foi uma arrastão dentro de um veículo igual a este. O proprietário foi à delegacia, prestou queixa, mas infelizmente ele não quer falar para a imprensa. O elemento armado dentro do carro, ele assaltou todos os passageiros. Se uma passageira com um capacete, ele levou a outra com a bolsa, um cordão, uma argola, e o motorista, ele levou a renda, um cordão de ouro, e até a aliança do motorista, ele levou. E isso tem feito com que a categoria entre em pânico, fique preocupada e peça mais preocupação. Está ruim para vocês, né, amigo? Está difícil aqui, porque tem que ter uma câmara aqui para poder, quando o pessoal for centrando, a câmara identificar. Lá na jaqueira, os policiais podem pedir a filmagem do supermercado para poder ver a cara do indivíduo. O indivíduo dentro da... com a pistola na mão, 10h40 da manhã, apontado para o cidadão, tirou todos os pertences dele do motorista, e inclusive o celular dele era iPhone, ele papou no chão para não dar gosto. Tem épocas que, quando começa assim, é assaltado 8, 10 carros de uma vez só, durante uma semana e um mês. Então, a gente está sendo de segurança. Estamos à mercê da malandragem, da vagabundagem. Está aí, não é a falta de segurança aí no centro, é grande. Agora, também os taxistas têm que colaborar com a polícia. Porque às vezes a gente chega, eles sabem o que eu passo aí à noite, com o Gói, e às vezes eu procuro saber se tem alguma informação, e ninguém fica calado, ninguém diz nada. Sabe, eu tenho medo de falar. Mas eles veem muita coisa. Então, não precisa também chegar, diz, olha, está ali, não. É, chama o cara para o canto policial, diz, olha, tem uma ali, viu. Não tenha medo, não. Para um frouxo, tem que ser um frouxo e meio. E para um valente, um valente e meio. Então, colabora também com a polícia, para as suas informações. Porque quem mais vê são eles, durante o dia ali, o que acontece. Então, se o cara andava armado ali, porque eles viram que o cara andava armado, o que é que eles faziam? Chegava, policiais ali, eles estão rondando ali. Olha, tem um cara armado ali, desdobava. Porque eles são, para desdobar, eles sabem desdobar. Agora, dizer que a polícia está passando constantemente. Eu, por exemplo, à noite, eu jogo o duro aí na área. Eles sabem disso. O Gói, eu jogo o duro. Mas eu nunca recebi uma informação de um deles. Você é bareta, tem um fuleiro ali escondido. É muito difícil. Então, vocês estão pedindo segurança. Agora, colabore também com a gente. Viu? Um abraço, sucesso para todos. Pau no lombo desse fuleiro.